Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E muita atenção você que usa a carteira MetaMask Porque ela vai ser uma ferramenta para o seu próprio mal Eu vou te explicar isso agora Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma Que esse conteúdo que aqui é apresentado é algo positivo, é algo bom, é realmente algo útil Poxa, tem tanta coisa inútil aí que rola nas redes sociais e ganha muitos likes Então se você puder me dar essa força quanto a isso, eu realmente ficaria muito grato E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo E utilizando o meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Bom pessoal, então a gente sabe que a gente sempre ouviu a frase Lugar de Bitcoin é na sua carteira e não em corretora Se o Bitcoin não está na sua carteira, ele não é seu Não Bitcoin em si, mas criptomoedas num contexto geral E uma das carteiras mais famosas de toda a história é a carteira Metamask E daí a gente sabe que ela é muito popular em NFT, em blockchain games Para quem utiliza NFT, DeFi, para quem utiliza corretoras descentralizadas Enfim, eu acho que talvez seja a carteira mais popular que existe no mundo E agora ela está para ter a sua... Até então você tinha privacidade utilizando a Metamask E aparentemente essa privacidade vai ser violada E eu digo isso porque a grande ideia por trás do Bitcoin e das criptomoedas É a descentralização, é o distanciamento do estado E justamente quando você trabalha com cripto você quer esse tipo de negócio Só que você indo para a Metamask, aparentemente a coisa vai ficar feia Então a gente... Eu vou ler aqui a matéria para vocês entenderem Mas só para a gente contextualizar isso daqui A gente viu recentemente que durante essa atualização aí Que houve do Ethereum É que a gente percebeu que na verdade o Ethereum não era descentralizado E existem fortes indícios que levam ao entendimento de que O governo norte-americano pode até ser um dos principais controladores do Ethereum E a gente nem sabe E no fim das contas aquilo que era para ser uma solução contra o estado Acaba sendo uma ferramenta do estado Mas olha só A ConsenSys ConsenSys, desculpa Informou aos usuários que irá coletar dados adicionais Daqueles que utilizam a sua popular ferramenta Infurma Gerando uma chuva de críticas nas redes sociais A Infurma é uma ferramenta baseada em API Que permite aos usuários conectar seu aplicativo à rede Ethereum Que fornece a base para muitos projetos-chave da Web3 O Web3 está sendo É uma das coisas que mais se fala No nicho das criptomoedas Então a gente teve a época das ICOs A gente teve o boom do Bitcoin Depois do Bitcoin veio o boom das ICOs Depois o boom de NFT, blockchain games, DeFi E por fim a gente chegou aí no boom da Web3 É mais ou menos o que a gente está passando agora Só que esse boom como ele está rolando em um período de baixa Tecnicamente não está sendo um boom tão avassalador assim Quanto foram os anteriores Mas ainda assim é uma coisa que está sendo muito dita Então, continuando Que fornece base para muitos projetos-chave da Web3 Como o Aragon Gnosis, Open Zeppelin E o próprio serviço principal O próprio serviço da carteira principal da Coincenses A MetaMask E depois que a InfoRefor foi adquirida pela empresa blockchain Com sede em Nova York Isso no final de 2019 A ferramenta agora se orgulha dos cerca de 350 mil desenvolvedores E também inclui suporte para outras blockchains Como a Polygon e a Filecoin A Coincenses é um dos 22 investidores estratégicos do Decrypt Que, inclusive, é um dos principais portais de notícia de criptomoedas Na verdade, embora eu traga notícia Eu já falei isso para vocês Meu canal não é de notícias Meu canal é um canal que eu mostro minha opinião Eu apresento meu ponto de vista Eu falo aquilo que eu estou pensando Quem achar Ah, Marcos, o canal de dinheiro cripto é um canal de notícia Ou outro canal que eu tenho Que leva meu nome Marcos Eduardo, enfim Ah, é um canal de notícia Não, não é É um canal que eu trago a minha opinião Eu utilizo notícia como ponto focal Para... Como base para iniciar um assunto Para iniciar uma discussão E muitas vezes eu utilizo a notícia Para apenas chamar a atenção das pessoas E falar daquilo que eu realmente quero falar Que eu julgo ser mais importante e mais construtivo E o que acontece é que os portais de notícia hoje Infelizmente estão extremamente politizados Também não são mais portais de notícia Eles são portais de opinião Até o título muitas vezes é pura e simplesmente uma opinião Com viés politizado E é assim que está sendo o mercado Só que até então eu não estou me propondo a ser um jornalista Aqui para vocês Eu não estou me propondo a ser um canal de informações Eu não estou me propondo a isso Eu estou me propondo a ser um cara que se chama Marcos Que grava vídeos para a internet dando opinião dele Agora o problema é justamente quem fala aí que é imparcial Que passa a notícia da forma mais fiel possível E fica lá inserindo palavras que são ofensivas Ao que ele desacredita e enaltecendo aquilo que ele acredita E o que eu vim dizer aqui para vocês É que o Decrypt Embora eu pouquíssimas vezes tenha utilizado notícias diretamente dele Ainda assim 90% do que aparece aqui nesse canal São notícias que são oriundas do Decrypt Então, e na verdade os outros canais também Ou que trazem opinião Ou que apenas apresentam as notícias Eles acabam também sendo assim Eles se baseiam Por que? Você vai ver portal do Bitcoin Você vai ver Cointelegraph Livecoins O que acontece Muitas vezes É que ou esses portais pegam diretamente a notícia do Decrypt E só repostam lá dando os créditos Ou eles reescrevem aquilo que foi Que já está marcado lá no Decrypt Apenas Sabe aquele trabalho De ensino médio Que você pegava um texto Do que um cara disse E só ia lá trocando as palavras Enfim 90% de tudo que você vê no mercado É do Decrypt E então Só para você ver o tamanho do domínio das coisas A gente já está suspeitando Que o governo norte-americano Está dominando o Ethereum Que é Uma base bem considerável De usuários do mundo O governo norte-americano Pode inclusive ser dono De boa parte Do Bitcoin Que existe no mundo E Podem haver outros governos Enfim Também que são donos De fatias consideráveis Mas não assumem isso E aí a gente vê Agora A privacidade dos usuários De Metamask Pode começar a ser comprometida E Um dos principais portais de notícia Do meio das criptomoedas Tem Não vou dizer o rabo preso Mas tem uma conexão Com toda essa história Então no fim das coisas A gente acha Pode achar que Estamos vivendo aqui Em um mercado descentralizado Quando está tudo descentralizado Mas olha De acordo com as atualizações Das políticas de privacidade Da Consciences Quando você usa O Infra Como seu provedor De chamado De Seu provedor De chamada De procedimento remoto Ou RPC Padrão na Metamask Ele coletará Seu endereço de IP E seu endereço de carteira Eterno Sempre que você Fizer uma transação E é claro que vai ter gente Que vai olhar isso E falar assim É só meu IP E minha carteira Pô e o que mais Eles precisam de você Sabe Eu penso que a gente Está numa sociedade Em que desvaloriza De forma extrema A nossa privacidade E eu não estou falando Que é todo mundo Menos eu Não é isso Eu também Eu também sou Fruto dessa lavagem Até certo ponto Sou consciente De certos graus Dessa lavagem cerebral Que ocorre Dessa Desse trabalho Feito através da mídia Através dos jornais No contexto geral E tudo Porque A gente vê por exemplo Big Brother Brasil Ah Pessoas presas De uma casa E fica todo mundo Observando aquilo E achando lindo Maravilhoso Você vê a privacidade Da outra pessoa Conversas privadas Né Ah tudo bem Ele sabe que está sendo filmado Ok Ah Outro reality show A fazenda Não sei Alguns anos atrás Tinha aquele lá Do SBT Casa dos artistas Né E E Gradativamente Somos treinados Para achar isso Normal Que Que a gente ter Grande parte Ou mesmo que seja Uma fração ínfima Da nossa Liberdade Da nossa privacidade Exposta Ao mundo É algo positivo E eu vou dizer uma coisa Para vocês Se porventura Você quer mudar Algum comportamento Seu Existem Vários tipos De abordagem Então você pode Tentar mudar De maneira Abrupta Você pode Tentar mudar O seu ambiente Mas Uma das abordagens Que inclusive É muito aceita É você mudar De forma Gradual Através de pequenas doses Então É isso que A grande mídia faz Você vê agora Por exemplo Mudando Algumas questões Sobre A visão Que nós temos De mundo Sobre os valores Da humanidade Você vê O Hulk Já não é mais o Hulk O Hulk Agora Falando aí Do meio Não é midiático Do cinema O Hulk Já não é mais o Hulk Eles criaram A X-Hulk O Pantera Negra Já não é mais O Pantera Negra É a Pantera Negra O Hulk Ah não Já existia A personagem de Hulk É quem você acha Que eles vão Focar de agora em diante Vai ser Mulher Daí você vê O filme do Thor Também Ah tem a menininha Lá Ah dane-se Spoiler Tem a menininha lá Que tem os mesmos poderes Que ele Que pega o machado E a parada toda Ah tá E aquela menininha lá Se você não sabe Ela vai substituir O Thor Daqui pra frente O Thor vai aparecer Mas ele vai aparecer Como coadjuvante Ela vai ser a principal Você pega o filme Do 007 Outro spoiler Dane-se Qualquer Não é o Skyfall É o Sem Tempo Pra Morrer Também no fim do filme Gente Eles mataram o 007 Ele morreu Tá E E eles estão fazendo isso E daí Sobrou quem A filha dele Então Como diz o autor Alexandre Costa Em vários De seus trabalhos Falando a respeito Da nova ordem Eles Vão As engrenagens Elas giram E eles não tem muita pressa Que as coisas aconteçam Então quando acontece Algum tipo de rejeição A uma ideia A um conceito As engrenagens giram De volta pra trás E No fim das contas A gente vai Perdendo A noção Dos nossos valores Com o passar das gerações A gente vai Emburrecendo O ser humano Vai emburrecendo Vai perdendo O senso De privacidade E o bom senso Em relação a vários Aspectos da vida Por que? Para que haja Um controle populacional É necessário Primeiro Remover Toda A cultura E os valores Que nós temos E se não houver Essa remoção Essa transformação Essa luta Contra também Ou principalmente O cristianismo No fim das contas Não vai ser possível Implantar A chamada Nova ordem Ou nova era Ou como você quiser chamar E eu ainda Não considero Que essa nova ordem Ou nova era Enfim Não é aquilo Algo impressionante De fim dos tempos Periodicamente acontece Essa transição Não só A transição econômica Transição em vários Outros aspectos Só que ela só é possível Se você destruir Completamente O que já tínhamos Então por que Que quando você Pega Os filmes de heróis Que ganharam Grande fama Muito espaço E tudo mais Por que que eles não fazem Um outro herói Né Pega por exemplo Cria uma outra pessoa Não Eles tem que fazer Aquele lá virar mulher Porque eles tem que Transformar o conceito Que tem na sua cabeça Eles não querem apresentar Um novo conceito Eles querem pegar o conceito Que você já tem E mudar aquilo Essa é a ideia Bom Então as pessoas Já estão acostumadas A não terem privacidade Elas não ligam Para isso Então Vai ser fácil Você convencer A população Que está tudo bem Você Mostra Algum Um número Pequeno de pessoas No caso O pessoal da Infura Ou da Conceitas Enfim Ou a galera Que desenvolve Metamask Fica sabendo As suas transações Ah não Não tem problema E com isso Eles vão vigiando As pessoas Ah mas Marcos Poxa O meu trabalho Eu sou o que Eu sou varredor de rua O que que o Governo norte-americano Quer saber De mim Por que ele quer saber Se eu tenho criptomoeda Cara Ah mas a gente tem Tem o fulano de tal Tem o beltrano Tem o seu manual Da padaria Tem o zelão da borracharia Tem sei lá Cara Um monte de gente aí Por que que é interessante Saber o quanto Essas pessoas aí Estão usando Na sua fraçãozinha De criptomoeda Não era melhor vigiar Só os ricaços Sei lá Ou os grandes Influenciadores Não que Eu não estou falando De mim não Estou falando Elon Musk Para cima Elon Musk Inclusive é só um palhação É só um ator Não O que conta Não é Você Ou eu Nós De forma individual Mas é o controle Como um todo Poxa Já pesquisou Sobre Edward Snowden O cara está lá na Rússia Exilado Porque ele revelou Um esquema Norte-americano De vigilância Do mundo todo Toda a terra Era vigiada Pelo governo norte-americano Através De um sistema De prisma Do cabo Submarino 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 Enfim O cabo que ficava Embaixo da água Que liga o continente Parece loucura isso Mas tem um cabo Que fica embaixo da água Ligando um continente No outro E o governo norte-americano Colocou ali Uma coisa para vigiar As pessoas Então Todo e-mail Que você mandou Todo nudes Que passou por ali Eles ficaram sabendo De alguma forma Todo e-mail Ah mas para que eles querem Os nudes Para que eles querem Os e-mails Para que eles querem Então A questão não é Individual Meu amigo A questão é o controle Como um todo Isso é o que Realmente Traz o valor Entende? Então essa ação aqui Da MetaMask Nada mais é do que Mais Uma tentativa Mais Uma forma De avanço Dessas Chamadas Agendas Agendas Globalistas É pura E simplesmente Isso Certo? Então antes de ir embora Deixe um like Muito obrigado por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil Por favor Like mesmo Porque isso ajuda Até mais